O ar, a sonhar, o amor, o desafio, o criador, é cada seu novo amanhecer, na noite e ao grande final, na noite e ao grande final, ao renascer, na nossa escola linda de viver, mais uma vez, o ar, a sonhar, o seu povo, a festa chegou, é carnaval, é carnaval, é carnaval, já posso rigannar, a festa chegou, é carnaval, o cu do patino, é carnaval, é carnaval, já posso rigannar, Tchau! 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 Tchau!